Uau, família! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje vamos falar sobre gravar vídeos. 11 dicas, 10 mais uma para você gravar os seus vídeos. E esse conteúdo foi feito ao vivo no Instagram. Tivemos vários problemas de conexão, mas editamos os melhores momentos para você aprender e para você começar agora a se posicionar na internet. Beijo e bora lá! Nossa! E a Rana está comigo aqui no sofá enquanto eu gravo o vídeo. Ai, família! Olha esse burro duro! Bora assistir! Uau! Seja bem-vindo a nossa live de hoje especial. Mês de maio nós vamos falar sobre gravar vídeos, como você levar o seu conteúdo através da internet para conectar o máximo de pessoas possível para neste período de distanciamento social você saber se posicionar, levar o seu negócio, levar a sua mensagem para mais pessoas e poder vender os seus serviços. Nessa nossa live de hoje, nós estamos fazendo aqui ao vivo pelo Instagram, depois você vai conseguir assistir no replay também pelo canal do YouTube. Nós temos uma convidada maravilhosa que é a Glaucia, que ela é psicóloga e que nesse período social se reinventou para fazer tudo acontecer. Já vou trazer aqui minha convidada e hoje nós vamos dar 10 dicas, mais uma para você saber gravar seus vídeos, mesmo que você nunca tenha gravado um na vida. Inclusive você que está aqui ao vivo comigo, conta para mim se você já grava vídeo ou não. A Glaucia tem uma experiência incrível para compartilhar com você, porque ela é psicóloga e ela está se reinventando mais ainda nesse processo de quarentena. Então, mais do que só eu trazer todo o conceito para você e o meu caso do que eu já faço, eu quero que a Glaucia compartilhe a história dela com você. A Andréia falou, ó, eu gravo sim graças ao seu curso efeitual. Eu morria de medo de crítica, graças ao curso eu venci isso. Obrigada, sua linda. Beijo, Andréia. Maravilhosa. A Lenita falou, ó, eu gravo. Estou super aprendendo com o curso. Maravilhosa, Lenita. Mas aqui já vai um aprendizado excelente, tá? Quando a gente quer fazer live, o tema de hoje é vídeo, mas eu vou fazer um PS para live aqui. Quando o tema, quando você vai fazer algo ao vivo, você tem que estar tranquilo para esse tipo de problema, sem se estressar, sem desesperar, porque pode acontecer, gente. Nós não temos controle sobre tudo, e se você ficar estressado por isso, vai influenciar no seu nível de energia, na sua motivação, no seu ânimo, e não vai dar bom, tá? Então eu vou começar a live de novo. Uau! Seja bem-vindo à nossa live de hoje com uma convidada maravilhosa, que é a Glaucia Lerner. Ela é psicóloga e ela vai compartilhar com a gente como é que está sendo a trajetória dela de vir para a internet, de gravar vídeos, inclusive de trabalhar no lançamento do seu próprio curso. Nesse episódio de hoje, você vai aprender 10 dicas mais uma. São 11 dicas, não. São 10 mais uma, para você poder gravar seus vídeos, mesmo que você nunca tenha feito. Glaucia é maravilhosa, seja bem-vinda. Diga aí o seu oi, se apresente, conta o que você faz, e conta também como é que foi que você me conheceu. Então, boa tarde. Eu vi aqui que teve algumas pessoas que falaram que é um ótimo quebra-gelo. Que bom! Que bom saber que todo mundo entende que isso pode acontecer em qualquer momento. E é assim, então eu sou psicóloga, sou da cidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul, uma cidade de 30 mil habitantes. Não sei se vocês... A cidade que você mora tem 30 mil habitantes? É isso? Isso. Isso aí. Hein, amada? A cidade que você mora tem 30 mil habitantes? Uau! E eu sou psicóloga aqui, atendo no consultório, atendo crianças, adolescentes e adultos. E faço também consultoria empresarial. Hoje eu tenho, assim, os gerentes, faço treinamento com equipe. E desde fevereiro, eu e uma sócia minha, a gente abriu, então, a Criare Laboratório de Experiências, que é um espaço para crianças de 2 a 11 anos, onde a gente tem de diferentes, diversas oficinas, como oficina de música, oficina das emoções, artes marciais. E como que eu te conheci, Gi? No momento em que eu te conheci, eu... Deixa eu lembrar. Eu acho que eu tinha acabado de me formar, mas eu já trabalhava na área, já fazia 5 anos, na área da saúde mental, no SUS. Porém, no momento em que eu me formei, depois de alguns meses de formada, eu fui demitida desse espaço. Então, eu estava formada, mas eu estava sem emprego. E aí, eu te descobri pelo YouTube. Eu fiz as 4 aulas do workshop, gratuito. E a partir dali, eu já fui para a ação. Eu comecei a fazer palestras gratuitas em escolas. E a partir dessas palestras, eu tive alguns clientes para o consultório. E aí, eu abri o consultório já, então, com alguns clientes, pacientes. A Glaucia estava desempregada. E ela aplicou o conteúdo que tem gratuito na internet. E ela já conseguiu mudar a carreira dela. Família Uau. Essas aulas que a Glaucia assistiu, elas estão disponíveis agora. De tempos em tempos, eu coloco essas aulas disponíveis. Para você que está me acompanhando no YouTube, o link está aqui na descrição. Para você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, eu vou fazer depois um novo story, apesar que já tem um com um link para você se inscrever. São 3 aulas que já estão gravadas, incríveis, para você parar de se sabotar e se sentir mais confiante para falar diante de qualquer público presencial ou online. Você vai aprender quais são as competências primordiais para você ter uma oratória de impacto e como organizar as suas ideias. A quarta aula, a Glaucia falou que são 4 aulas, e realmente a quarta aula, ela vai ser ao vivo, no dia 20 de maio, às 20 horas, horário de Brasília. E você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente. O link está aí no story ou aqui na descrição para você se inscrever. Glaucia, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque esse é o poder da psicologia aplicada. Você tem o conhecimento, aplica e já dá resultado. E depois disso, como é que foi? E depois, então, assim, eu levei bastante tempo para fazer o curso efeitual. Porque eu fui te acompanhando, eu fui te conhecendo, eu fui vendo que realmente era isso que eu queria. E aí eu me inscrevi no curso, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu percebi tudo que eu poderia melhorar nas palestras. Porque, como eu falei, eu já tinha feito, então, as palestras depois do workshop. Porém, eu não tinha, eu fazia aquilo que eu tinha aprendido ali e aquilo que eu sabia que era da minha natureza. Mas no curso, eu comecei a aprender, então, as verdadeiras técnicas para iniciar a palestra, para finalizar. E aí, então, a partir daí, eu comecei a fazer mais palestras. Sempre gratuitas, assim, eu ainda não cobro pelas palestras. Mas eu comecei também a fazer alguns workshops de vendas. Esse, sim, eu já cobro, né? E aí, a partir disso, a partir do curso, do efeitual, eu também comecei a gravar os vídeos. Então, eu descobri. A dica número um para você começar a gravar seus vídeos é comece com o que você tem. A Glaucia ainda, ela falou que ela teve uma aprendizada. Ela contratou um amigo, mas ela viu que ela não ia ter dinheiro para pagar aquele investimento naquele momento. Às vezes, a gente quer se posicionar na internet, levar nossa mensagem através de vídeos. E você quer já ter uma super estrutura. Não, não, não. Comece com o que você tem. Dica número dois, tá? O áudio é importante. Agora, olha só o que está acontecendo com a gente nessa live. O áudio está travando. Às vezes, sai sem áudio. E aí, eu estou aqui falando para você. Então, assim, vamos... A gente está fazendo uma live, tá? A live tem alguns pormenores. Inclusive, a live que eu vou fazer no dia 20, que vai ser no YouTube. Não vai ser no Instagram, vai ser só no YouTube. A gente vai... Eu vou falar sobre live. Como é que você faz uma live para vender coisas, inclusive. Porque nesse dia, eu vou vender. Eu vou abrir as matrículas da formação efeitual. Então, assim... Primeira coisa, comece com o que você tem. Segunda coisa, busque ter um áudio bom. Então, quando eu comecei, eu comecei com um microfone desse aqui, ó. Meus primeiros vídeos eram com o microfone do próprio celular, tá? Depois, eu também fui para o microfone de lapela. Hoje, a gente tem um microfone como esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Super poderoso para os nossos conteúdos. Mas comece com o que você tem. Cuide do áudio para que o áudio fique bom para a pessoa. Às vezes, eu recebo vídeo de alunos para eu analisar. Porque dentro do efeitual, eu acompanho os meus alunos, tirando dúvidas, enfim. E aí, lá, a pessoa coloca a música e a voz dela. Você pode pôr uma música no seu vídeo, mas ela tem que estar mais baixa. Não pode competir com a sua voz. Porque o áudio é importante. Terceira dica que eu quero falar para você. Posicionamento da câmera. Repara que quando a Glaucia sai da live, fica um espaço sobrando em cima da minha cabeça. Por quê? Porque eu posicionei a câmera para ter a imagem aqui, ó, dividida com ela. E quando a gente está numa live, tudo bem encordar um topo da minha cabeça. Tudo bem eu estar bem pertinho da câmera. Mas quando você for fazer um vídeo, o maior cuidado que você tem que ter com o posicionamento da câmera é dela ficar bem na altura do seu olho. Nem muito acima, nem muito abaixo. Para que, como se a pessoa estivesse sentada na sua frente, batendo papo com você. Outra dica que eu quero passar para você. Quarta dica. Iluminação. A iluminação é importante? É. Menos que o áudio. Mas ela também é importante. O que eu estou usando aqui agora? A luz natural. Eu tenho o softbox aqui. A hora que fica só a minha imagem, você consegue ver um negócio. Porque aqui atrás de mim tem um espelho. Deixa eu mostrar aqui, né? Ó, você consegue ver o softbox que está ali atrás de mim. Mas aqui, ó, eu estou na luz natural. Então, às vezes, você fica deixando de entrar em ação porque você quer ter uma super iluminação, um super áudio. Não. Use a luz natural e entre em ação. Faça acontecer. Quinta dica. Saiba qual é o seu porquê. Por que você vai gravar vídeo? Por que você vai para a internet? E aqui eu quero perguntar para você, Glaucia. Vamos ver se o seu áudio já voltou. Por que você grava vídeos? Por que você decidiu, por exemplo, vir para a internet e levar o seu conteúdo? Qual é o seu porquê? Mas olha só o porquê da Glaucia, né? Ela disse para a gente que as pessoas diziam para ela que o conteúdo dela agregava na vida do outro. Então, família Uau, a dica número 5 é você saber qual é o seu porquê. Por que você vai para a internet? Qual é o seu motivo nobre? Por quê? Vai ter crítica? Vai. Vai ter comentário negativo? Vai. Tem dia que a conexão vai estar ruim? Tem. Tem dia que as condições não estarão tão favoráveis? Também tudo isso vai acontecer. Mas se o seu porquê for forte o suficiente, você continua a sua jornada. Você consegue se sustentar ao longo da sua jornada. E aí a sexta dica que eu tenho para você é saiba para quem você vai falar. Não adianta você querer falar para todo mundo. Não, mas o conteúdo que eu tenho é para todo mundo. Não, para quem? Qual é o público que você vai se conectar? Qual é a pessoa que você quer se conectar? Para quem você quer levar a sua mensagem? É muito importante você ter o público bem definido. Vamos lá. Dica número sete. Qual é o tema central do seu conteúdo? O tema do meu conteúdo é psicologia aplicada à vida. Qual é o tema do seu conteúdo? Sobre o que você vai falar? Lembra, se você tem um tema específico, se você consegue se posicionar de uma forma mais nichada, mais específica, mais pessoas você vai alcançar. Dica número oito. Estabeleça um roteiro. O que é um roteiro? É o jeito que você vai orquestrar as suas ideias. Esse conteúdo, ele tem um roteiro. Tanto que eu olho aqui, para ver quais foram as dez dicas. Mais uma, a gente selecionou para falar com você. A gente, eu e a Glaucia. Inclusive, ela deixou um comentário aqui. Infelizmente, a conexão não está boa, mas estou feliz por ter tentado. Tentou e conseguiu, amada. Porque o que você compartilhou aqui, eu tenho certeza que agregou na vida de várias pessoas. E a gente vai marcar um novo dia para a Glaucia poder vir participar aqui com a gente novamente. Porque a Glaucia hoje, ela está gravando o seu curso. Curso do quê? Glaucia, comenta aqui, inclusive, do que é o seu curso. E se você não acompanha a Glaucia, as redes sociais dela, também vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje. Mas como a Glaucia falou, ela é psicóloga. E ela quer ajudar as pessoas através do conteúdo dela. E ela tem vários outros projetos. Mas agora, família, no período de quarentena, no período de distanciamento social, e eu vou dizer para você, daqui para frente, cada vez mais, estar posicionado na internet, levar sua mensagem na internet. Ah, mas eu só tenho 100 seguidores. Pô, 100 pessoas? Ah, mas eu só tenho mil. Quando você diminuiu o seu número, é porque você está se comparando a outra pessoa. Para com isso, tá? Então, assim, qual é o tema que você vai levar? Qual é o coração do seu negócio? E pensando nisso, você vai organizar um roteiro. Como eu falei para você, essa live de hoje tem um roteiro. Por onde você começa, como é que você orquestra as suas ideias, como é que você encerra uma live. E como eu falei para você, são 10 dicas. Nós estamos na sétima. 10 dicas mais uma. A última, ela é super importante para te dar tranquilidade e segurança para fazer o que você tem que fazer. Sem a última dica, você não vai conseguir. A nona dica é qual é o resultado que você quer alcançar. Você vai para uma live, você vai para um vídeo, você vai para a internet. Qual é o resultado que você quer alcançar com isso? E o resultado precisa ser escrito especificamente. Inclusive, o livro que está lá no meu site disponível para você, Palestras Uau, eu ensino como é que você organiza o seu roteiro, como é que você estipula o resultado. Se você ainda não fez o download desse livro, faça a versão digital, está gratuita para você. Só você ir no site gisquierdo.com.br Você vai ter acesso a esse livro, Palestras Uau, e vários outros também que eu escrevi estão lá disponíveis gratuitamente para você. Então, você que está no YouTube, eu vou deixar o link aqui no story, e depois eu coloco um arraste aqui para você ter acesso a esse livro, Palestras Uau. Ele vai te ajudar a construir o seu roteiro e a estipular qual é o resultado que você quer. Vamos para a décima dica. Décima dica. Ah, antes da décima dica, vamos supor que o seu objetivo é vender na internet. Você quer vender na internet, você quer fazer conteúdo para vender. Põe na agenda, 20 de maio, 20 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer uma live, onde eu vou abrir as matrículas da formação efeitual. Ou seja, eu vou fazer venda online. Você vai ter oportunidade de vir comigo na formação efeitual, de ter o meu acompanhamento, de estar comigo no meu grupo de alunos, de participar comigo das lives exclusivas dos alunos para eu tirar as suas dúvidas, para eu analisar seu Instagram, para eu analisar os seus vídeos, para eu analisar o seu canal do YouTube, para eu te dar feedback de tudo isso. Dia 20 eu vou abrir as matrículas. Antes das matrículas, já tem três aulas disponíveis para você assistir. Aulas das quais a Glaucia implementou antes mesmo de entrar para a efeitual. Implementou o que ela aprendeu e já deu resultado. Então o link está aí para você poder assistir todo esse conteúdo. E no dia 20 eu vou fazer uma live de vendas e vou te ensinar a fazer uma live de vendas. Então põe na sua agenda, porque essa live vai ser num horário diferente e vai ser pelo YouTube. Combinado? Então saiba qual é o resultado e vamos para a décima dica. Décima dica é o método CAI. O método CAI eu ensino dentro da formação efeitual de uma forma muito mais profunda. Mas o que é CAI? Chamada de ação imediata. É quando você pede para a pessoa fazer algo durante o vídeo. Vou te dar dois exemplos. Esse conteúdo tem agregado valor na sua vida? O que eu falei até agora, essas dez dicas que eu dei, já agregou algum valor? Coloca aqui, hashtag valor, que eu quero muito saber. Quanto custa o efeito A? O Ângelo Maravilhoso. No dia 20 eu vou explicar tudo sobre a forma de investimento, sobre a forma de pagamento. Põe aí na sua agenda, dia 20 eu vou falar. Outro ponto importante aqui, eu falei que são 10 mais 1. Daqui a pouco eu vou chegar no último ponto dessa live. Décimo ponto, use o método de chamada, chamada de ação imediata. Acabei de pedir hashtag valor. Essa é uma forma. Outra forma, por exemplo, se esse conteúdo, de alguma forma, está agregando valor na sua vida, algo que você aprendeu e pode agregar valor na vida de outra, você que está comigo no Instagram, clica nesse aviãozinho aqui, e manda para pelo menos 5 amigos que também precisam e querem gerar conteúdo através da internet, posicionar a sua empresa, a sua marca, através da internet. Você que está comigo no YouTube, pega o link, manda no grupo do WhatsApp, ajude mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Essa é a minha missão, ajudar as pessoas com conteúdo gratuito a se desenvolverem mais, 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 mais e mais. Conteúdo sério, embasado cientificamente pela psicologia, pela neurociência e família. Eu gravo vídeo desde 2015, tá? Não comecei ontem, não. Ah, o que eu vou fazer na quarentena? Vou gravar vídeo. Não. Desde 2015. Então, compartilhe. E não dê o seu like ainda, deixa o seu like, clica aqui para corações subir nessa tela, e que esse é um feedback super importante para mim. Pausa. Acabei de usar várias formas do método de chamada de ação imediata. Várias. Dentro da formação efeital, eu explico muito mais sobre isso. Vamos para a nossa última dica, a cereja do bolo de hoje. Nada disso, família, vai adiantar. Nada disso, família, UAU vai adiantar se você não for autêntico. Se a hora que você desligar a câmera, tudo aquilo for um personagem. Se a pessoa que vem diante de uma câmera não for você, por que a GIC não vai funcionar? Porque não é sustentável. Ninguém aguenta por muito tempo interpretar o mesmo personagem. Seja autêntico. Seja você. Se você me vê no presencial, é a mesma GIC. Quem aqui me conhece do presencial, coloca aí nos comentários. Eu conheço e eu quero a sua opinião. Se a GIC você vê aqui online, é a mesma GIC dos bastidores, do por trás das câmeras ou não. A Ana Paula falou, é a mesma pessoa, maravilhosa. Pois é, família UAU. A última dica desse conteúdo é, seja autêntico. Se você quer fazer isso de uma forma sustentável, seja autêntico. Na internet não é sobre usar máscaras, é sobre ser você. É sobre viver a sua melhor versão todos os dias e ter um efeito UAU. Beijos e eu te vejo amanhã em mais uma live meio de 30. Tchau!